Dinho aqui, lindos, nessa roda massa de capoeira. Vovã, já jogou capoeira alguma vez, mulher? Nunca? Nem uma estrelinha. Agora aqui no estúdio, mestre Barrão, tem algumas criaturas que jogam capoeira. Tem o nosso querido Timóteo e a nossa cinegrafista também, Luísa. Já tô sabendo que também tá viradinha. Luísa, eu conheço. Oh! Charlie, Charlie não joga nada. Charles, eu não acredito não. Mestre Barrão, muito obrigada a vocês todos também por estarem aqui hoje. Vamos falar um pouquinho desse trabalho que o senhor faz há tanto tempo já. Nós temos esse trabalho que foi iniciado em 1982, no bairro de Casa Amarela. Em 90, o grupo foi para o Canadá e fez um trabalho, abriu a primeira academia em 96. Hoje nós temos grupos em 33 países. Estamos realizando esse campeonato mundial de capoeira no dia 15, no círculo militar, né? Sim. E tá vindo já confirmado 20 países. Massa! Que bom! Hoje a noite tá chegando muita gente do Cazaquistão, do Azerbaijão, da Turquia. Já chegou alguns da República Tcheca, Canadá, Estados Unidos, Colômbia. Já estão aqui alguns da Alemã, Peru, pessoas de vários países estão chegando aí pra mostrar que a capoeira hoje não só tá no Brasil, tá no mundo inteiro, a nossa arca já que foi tombada como patrimônio bem material e a gente, não só nós brasileiros que tá abraçando, mas o mundo também. O mundo todo, que coisa boa, né gente? Então vamos abraçar aqui hoje também interativo. Luiz, se você quiser eu vou pra ir pra câmera e você vem, olha que estilo. Não, o pior foi eu dizer que vou pra lá, mas eu vou, se você quiser eu vou, porque a gente queria muito ver você aqui também. Pode com isso, Mestre Barrão? Pode. Tá bom, né? Interativa é de vocês, por favor. Obrigado. Oi, vivemos aqui nessa terra, lutando pra sobreviver, no lugar onde poucos têm muito, e muito sem ter o que comer. Olhando isso eu fico triste, me pergunto qual era a solução, sou feliz por ter a capoeira como forma de expressão. A capoeira é uma arte, e a arte é obra de Deus. Nessa terra eu não tenho muito, mas tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Nessa terra eu não tenho muito, mas tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Eu tenho um canário, um cantador, um birimbau afinado e um cavalo xotão, e o carinho de uma morena parceira que me deu seu amor e um menino chorão. Ai, meu Deus, quando eu partir desse mundo enganador, pra meu filho eu deixarei uma coisa de valor, é, não é dinheiro, não é ouro nem é prata, é um birimbau maneiro que eu ganhei de meu amor. Não é dinheiro, não é ouro nem é prata, é um birimbau maneiro que eu ganhei de meu amor. Ei, meu berimbau, toque una e benguela, toca paz e toca guerra, toca teste, o lar de amor. Mas não é ouro nem é prata, é um birimbau maneiro que eu ganhei de meu amor. Ei, meu berimbau, toque una e benguela, toca paz e toca guerra, toca teste, o lar de amor. Aquele que me bateu o copo, nunca teve a sorte de me acertar, nem toda rasteira da vida, alma sofrida vai me derrubar, mas foi desse que o meu caminho, ele sozinho eu nunca vou estar, mas se é capoeira, grupo verdadeiro, seu dinheiro vai poder comprar. Eu sou capoeira, eu sou capoeira, pyro frio, o desafio da vida até só quando houver armandinho, curadinho, acerto eu sou, sou, sou jogador, sou capoeira, acerto. Isso! Sou jogador É, vem, cara, vim Sou jogador Sou carboeira cheia até no ver Bora! Paraná, ei, Paraná, ei, Paraná Paraná, ei, Paraná, ei Paraná, ei, Paraná, ei, Paraná Paraná, ei, Paraná, ei, Paraná Vou dizer minha mulher, Paraná Poeira me venteu, Paraná Vai! Vai o cor, vai! Paraná, ei, Paraná Para te bater, bater, Paraná Não aconteceu, Paraná Paraná, ei, Paraná, ei, Paraná Paraná, ei, Paraná Paraná, ei, Paraná Paraná, ei, Paraná Minha mãe também me chamou, Paraná Me dá de mulher, Paraná Paraná, ei, Paraná Paraná, ei, Paraná Ai, 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 ai Vai, 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 vai Uuuuh! Uuuuh!